Olá, aqui é Laura Schreiner do Virtual Marketing Pro. Tráfego para o blog, dê e receba. Tráfego pode ser conseguido dando visitas para receber visitas. Uma excelente maneira de obter tráfego é visitando outros blogs do mesmo nicho. É uma troca de relacionamento. Recebo muitas visitas em meu blog provindas dos blogs em que deixo comentários. Mas não é aqueles comentários do tipo, muito bom o artigo, parabéns. Assim não funciona. Tem que ser um comentário consistente sobre o assunto do artigo, dando sua opinião bem elaborada para com isso despertar a curiosidade dos visitantes a quererem saber mais sobre o seu trabalho. Você pode dizer que teve uma experiência semelhante àquela do artigo em questão e que resolveu de forma tranquila. Mas não diga como resolveu. Deixe os curiosos em ir ao seu blog e ver o que você faz. Mas precisa soar sincero para não fazê-lo sentir que você está apenas tentando pescar tráfego. Se eles sentirem que você está apenas em busca de tráfego para seu blog, eles não irão lá e seu esforço terá sido em vão. Comentários que deixamos em outros blogs ficam rendendo tráfego para sempre. Assim, com certeza, você terá muitos visitantes daquele blog visitando o seu. Tem um blog que eu costumava visitar sempre quando comecei a trabalhar na internet e deixava comentários. Embora eu já nem visite mais aquele blog, pois encontrei outros que aprofundam mais no assunto, até hoje recebo visitas provindas daquele. Um trabalho bem feito em internet faz-se uma vez só e rende para sempre. Daí a importância de se fazer comentários bem feitos. Assim como um comentário inteligente bem elaborado rende para sempre, um ruim também. Por isso, a importância de se fazer sempre bem feito. Quando se começa na web, cometem-se muitos erros. Às vezes, encontro alguma besteira que fiz no passado e tento apagar e não tem mais jeito. Por isso, todo cuidado é pouco com o que se escreve em blogs alheios. Assim como pode repercutir de maneira benéfica para sempre, podemos ficar queimados com aquele comentário para a eternidade. Mesmo que depois nos aprimoremos e nem tenhamos mais aquela opinião, aquela mancha negra fica lá denegrindo nossa imagem. Se temos uma opinião diferente do escritor daquele blog e queremos deixar nossa opinião, que esta seja respeitosa e bem pesquisada antes de escrever absurdos lá. Uma boa maneira é dizer que passou por uma situação semelhante e que resolveu de maneira diversa com excelentes resultados. Nunca entrando em atrito, batendo de frente com o dono do blog, porque o objetivo não é brigar ou apontar os erros do escritor e sim levar tráfego para seu blog. Se você entra numa discussão absurda querendo afirmar que aquela maneira está errada, você vai atrair a antipatia das pessoas. Não esqueça que os leitores daquele blog lá estão, porque gostam do que aquela pessoa escreve, esteja ela certa ou errada. Portanto, cuidado! Se você quer tráfego para o seu blog, haja com cautela e inteligência ou o tiro sai pela culatra. Meus votos de um tremendo sucesso! Obrigado! 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 Obrigado!